Bom dia, meus amigos! Deus abençoe o seu dia, essa sexta-feira maravilhosa. Gente, eu passando aqui em Santo Inês, parei aqui, aqui na centro, na Praça da Laranjeira, aqui vocês que é de Santo Inês, sabe perfeitamente onde eu tô, né? Aqui é a rua Santo Antônio, certo? Ali logo na frente, ali, é a rua grande, ali embaixo. E aqui, no centro de Santo Inês, ali a entrada que vai pra Santa Luzia do Tio, de lado na frente. Aqui é o lugar mais conhecido que tem, do povo de Santo Inês. Eu sei que mora aqui é do Maranhão, aqui de Santo Inês, meu grande abraço, que Deus abençoe. E hoje temos essa oportunidade de parar aqui em Santo Inês, a serviço, e sem perder tempo, como eu sempre digo. o momento ímpar, nós temos que gravar pra registrar, não é isso? É o momento. Eu peço a você que não pule o vidro e se inscreva no meu canal. Você se inscrevendo, você tá me ajudando e não paga nada. E eu só tenho a agradecer, em nome de Jesus. Isso aí, gente. Aí, ah, aqui está, na frente. Lá na frente, tá vendo? É a Uniclínica. E aqui, centro. Na praça, praça, que é o Santo Inês, praça da Laranjeira. Todo mundo, todo mundo conhece. É isso? Aí, Silvan Sabe. Um lugar muito conhecido, gente. Mas meu grande abraço a todos. E meu agradecimento, bem, a todos que já se inscreveram. E que não foi inscrito, que escreva. Me ajude aí, por favor. Só tem a agradecer. Vai estar o Godofredo, o hotel Godofredo, lá na frente. Não sei se vocês estão vendo lá. É isso? Lá na frente. Ok? Que Deus abençoe a todos. E nós estamos por aqui. Tendo a agradecer a vocês. Eu achei interessante aqui. Tem um grande movimento aqui no centro da praça. E depois eu vou gravar um vídeo aqui. Não estou fazendo nada. E ao mesmo tempo... Mas eu estou... Na verdade, eu estou trabalhando, sim. Mas aproveitei esse momento maravilhoso que estou aqui. E vim gravar esse vídeo. Aqui, gente. Aqui é a praça, como eu já falei, Laranjeira. Aqui o comércio é grande, viu, gente? E o calor também. Mas é maravilhoso. Maranhão, a terra, que eu gosto demais. Meu grande abraço. E meu agradecimento a todos que já se inscreveram. E compartilhe, nos ajude. Se inscrevendo mais ainda. Está aí, gente. Está vendo o trânsito de Santinês? Aqui é o centro de Santinês. Comércio grande. Está vendo aí? O que falta aqui é carro. Movimento bom. É isso? É um lugar que eu faço parte. Há muitos anos que eu moro aqui. E aqui eu vou ficar. Que Deus abençoe a todos. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Me dá uma força aí. E nós continuamos gravando. Estamos aqui mostrando a força do comércio de Santinês. Maranhão. Deu um grande abraço a todos meus amigos. E meus agradecimentos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E fica todos com Jesus. E aqui, no centro de Santinês, Praça da Laranjeira. E só para mostrar para vocês o movimento que é aqui. Cidade linda, viu? Cidade linda. Aqui tem comércio. Aqui tem movimento. Aqui não é brincadeira. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. E nós estamos aqui. Agradecendo a todos. E não se esqueça. De se inscrever no canal. Ok, gente? Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Ok? Fiquem todos com Deus.